Música O Procurador de Justiça do Estado, Eduardo da Silva Lima Neto, e o promotor de Justiça, Marcos Kacke, foram condecorados em sessão solene na Lerge com a medalha Tiradentes. Autor da comenda, o deputado delegado Carlos Augusto falou sobre a trajetória dos homenageados e do prazer de poder reconhecer os relevantes serviços prestados ao Estado do Rio. São muitos anos acompanhando os dois, eles são servidores públicos, eles servem realmente ao público, com honestidade, com probidade, com eficiência. E é um reconhecimento de muitos anos que eu venho acompanhando o trabalho dos dois, principalmente na área criminal. E eles trabalham de forma muito firme, junto com a polícia, sem vaidade, junto com o judiciário. São pessoas que realmente eu admiro demais, admiro demais e que eu aprendi muito na minha carreira. E hoje, como parlamentar, eu tenho a oportunidade, o grande homenageado sou eu, de poder homenagear os dois. Eduardo da Silva é formado pela UERJ, ingressou no Ministério Público em 1983. Foi conselheiro e presidente em inúmeros mandatos da Associação do Órgão. Em 2005, foi nomeado Procurador de Justiça. Ao todo, são quase 30 anos de carreira dentro do Ministério Público, que credenciaram Eduardo a receber a maior honraria do Estado. Essa medalha é algo que me gratifica muito, né? Porque eu acho que eu já tenho recebido muito dessa vida, muito do Ministério Público. E agora eu recebo essa comenda da Alerje. E a Alerje, para mim, tem um significado tremendo. Porque aqui é o parlamento. E o parlamento, né, vem do francês, do parler. Significa falar, o diálogo. E como precisamos do diálogo. Como, ao longo do meu trabalho no Ministério Público, eu tenho procurado empregar isso. Ouvir as pessoas, saber das diferenças e procurar, em conjunto, em harmonia, encontrar os melhores caminhos. O promotor Marcos Kaki também foi condecorado com a medalha Tiradentes. Com vasta experiência na área do direito público e criminal, também falou sobre sua trajetória dentro do Ministério Público e o sentimento de ter seu trabalho e esforço reconhecido pelo parlamento fluminense. Esse longo caminhar que eu tive nesses 26 anos de casa que me trouxeram aqui. Eu sinto muito dignificado. Acho que o delegado Carlos Augusto era uma peça-chave na segurança pública do Estado do Rio de Janeiro. perdeu a polícia quando ele veio para a política, mas ganha a Assembleia Legislativa, que é uma pessoa combativa, uma pessoa do bem, é uma pessoa que está sempre procurando fazer as coisas em prol da sociedade e é um grande quadro aqui da Assembleia Legislativa. Fico muito honrado, não só de receber a medalha, mas de receber a medalha das mãos do deputado Carlos Augusto. Legenda Adriana Zanotto